Ó, eu tava falando agora há pouco da questão ali da rotatória, não é? Aquela rotatória ali, não é? E aí eu quero falar do veraneio. Cartinho, né? Gente, o negócio é o seguinte, uma moradora, a gente tem imagens dela daí, daquilo que a gente vai colocar? Vocês vão ouvir o que essa mulher vai falar. Mas eu vou explicar. Em segurança, em arco verde, mulher teve casa invadida e objetos furtados. Quando ela chegou em casa, ela viu que a casa estava bagunçada, alguns objetos foram furtados. Ela acionou a polícia, foi até a delegacia, segundo ela, prestou um BO. Mas até agora, segundo a mulher, nem a polícia civil e nem a polícia militar foi até o local. Segundo a mulher, preste atenção, a mulher teve a casa invadida, roubaram algumas coisas da casa dela, ela percebeu que estava faltando alguma coisa lá. Ela fez, não, tudo bem, eu vou na delegacia, vou prestar boletim de ocorrência, vou dizer que eu fui assaltada, o pessoal tem que ir lá averiguar, fazer uma investigação, porque eu preciso das minhas coisas. Ela foi até a delegacia, segundo ela, prestou um boletim de ocorrência e até agora nada. Segundo ela, até agora, a polícia civil e a polícia militar não chegaram na casa dela para saber o que aconteceu, para averiguar o que tinha acontecido, para começar as buscas, nada. Vamos conferir o que ela falou, a gente volta já. Muito ladrão, muito ladrão, muito ladrão, e a polícia não faz nada. O que mais tem é ladrão aqui, viu? Levaram minha TV de 55 polegadas, olha como eu achei minha casa. Aí, bagunçado bastante. Levaram, aqui, ó. Com certeza foi um maguinho, né? Aqui é a cozinha, tem um pedaço de gesso quebrado. Um pedaço de gesso quebrado aqui, ó. Era alguém que já sabia como era o movimento. E eu peço que a polícia venha tomar as providências. A gente não pode mais nem sair na rua, quando chega, tá aqui, ó. A casa arrombada. Pegaram o botijão, ó. Botaram em cima do meu fogão amassado para poder pular do outro lado. Aqui é a minha janela quebrada. Quebrada a janela. Aqui no Veronez, viu? Aqui no Veronez. Aí, ó. Levaram meu tanquinho, ó. Deixaram minhas colas todas no chão. Aqui. Levaram o tanquinho. Só a televisão era de 55 polegadas, é o que a gente queria, né? Vieira aqui no quintal, subiram por aqui, ó. Subiram por aqui. Botaram o baldo aqui para servir de apoio. Botaram o baldo para servir de apoio. Bagunçaram bastante. Fizeram a festa aqui em casa. E mesmo que estiverem em casa, ainda qual o risco deles entrar e matar, né? Até o momento eu cheguei, só senti falta disso, né? Mas está muita bagunça aqui. Mas o mais importante para mim era a TV. Então, a gente pede... pede para a polícia e tomar as providências, porque aqui está demais o Veronez. Muito roubo, muito roubo mesmo. Eu só estou no caixa de todas as casas. Ninguém faz nada. Minha gente, deixa as imagens aí, Eduardo. Deixa as imagens aí. É uma sensação de insegurança, impunidade. Isso é revoltante. Você já vê que é uma pessoa que é humilde, batalhadora, que busca viver sua vida com as suas coisinhas. E aí, de repente, vem um vagabundo, entra por trás aí, ó. Quebra o gesso, quebra tudo, sabe isso, já sabe que ela não estava em casa. entra na casa da mulher, bagunça tudo, rouba a TV dela, rouba o tanquinho, rouba outros objetos. A mulher, quando chega em casa, para lá, olha o fogão, todo amassado, né? Minha gente. Segundo ela, a moradora, ela foi até a Polícia Civil, fez um BO, o boletim de ocorrência, e até agora, nada da Polícia aparecer. eu gostaria de pedir aí aos nossos queridos amigos da Polícia Civil, da Polícia Militar, que possam ir lá na casa dessa mulher, que façam rondas no veraneio. Segundo ela, a criminalidade, o roubo, a insegurança, está demais na periferia. Eu quero pedir ao nosso querido comandante do terceiro BPM, que reveja, essa questão, do planejamento de rondas na cidade de Arco Verde. porque a gente recebe aqui na TV, quase que constantemente, quase que diariamente, essa questão de roubos. É roubo de celular, é tentativa de assalto, é roubo de carro, e parece que está tudo bem. Não se toma uma providência. Ano passado, ano passado foi esse ano que eu recebi o terceiro, o comandante aqui, Eduardo. Foi esse ano, né? Não, ano passado. O ano passado, eu tive uma conversa aqui, um bate-papo, uma entrevista, com o comandante do terceiro BPM, e eu fiz esse pedido a ele. Diz o comandante, por favor, por gentileza, reveja essa questão, para aumentar a segurança da nossa cidade, não é? Só que, às vezes, é uma situação complicada, eu entendo, eu entendo. Eu sei que o terceiro BPM, não só é o terceiro BPM, para Arco Verde. A gente sabe que o terceiro BPM, atende toda a nossa região, tem outras cidades, né? E às vezes é preciso pedir, que venha mais policial, para a cidade de Arco Verde. que aumente o efetivo da cidade de Arco Verde, por conta dessa logística. Ah, eu não vou mandar aí, mais 30 homens para Arco Verde, por que vou mandar? É o terceiro BPM, pô. Eles precisam, nós precisamos de mais segurança. e quando se tem um efetivo maior, se trabalha com mais comodidade, com mais, sabe, se respira melhor, porque não só é Arco Verde, são outras cidades. e às vezes a gente coloca, eu não sei, eu estou especulando, mas às vezes a gente coloca, vamos supor, 20 policiais, para trabalhar na cidade de Arco Verde, eu queria que fosse 50, 60, para ficar fazendo rondas, por todo canto. O correto era, cada bairro desse, ter, sabe, um, sei lá, qualquer coisa parado lá, terceiro BPM, colocar lá, uma casa, sei lá, não sei, tem que se fazer alguma coisa. E não é num só no veraneio. Na Coab 1 tem problemas, no JK tem problemas, na Vila da Rodoviária tem problemas, com relação à falta de segurança. Não é? E o que a gente vê, é o que a gente traz para você. Então, mais uma vez eu reforço e peço em nome de todos os arcoverdenses, que o comandante do terceiro BPM, possa tentar melhorar. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que ele consegue, né, junto ao pessoal, vamos fazer um baculejo nesse, nessa cidade, né, vamos procurar, vamos se juntar com a polícia civil, vamos fazer uma limpa aqui, né, principalmente, aos arredores, nas periferias, vamos fazer uma ação boa e segurar essa ação por um bom tempo, para que a gente possa se sentir seguro, para que a população possa se sentir seguro, porque é revoltante você chegar em casa e ver que a sua casa foi arrombada, invadida por marginais, por bandidos, que pega a sua TV, que é a única coisa que você tem em casa para passar o tempo, e agora, essa mulher? Está lá com medo, ela está com medo, trancada dentro de casa, não tem uma TV para assistir, uma novela sequer, não tem um tanquinho mais para lavar uma roupa, o fogão todo amassado, e o bandido está onde? Ninguém sabe, ninguém viu.